Os cara velho, como é que essa porra começou? Foi com o espacão aí, foi com o espacão. Cara, começou o seguinte, eu sempre fui muito competitivo, né, eu sempre gostei muito de jogar e eu queria ter um timezinho fixo pra jogar com a galera, pra poder criar um conteúdo, né, tipo... É porque na época eu trabalhava na Gamers Club e a GC não deixava os funcionários meio que jogarem seus próprios campeonatos e aí eu comecei a montar um time pra jogar campeonato em plataformas terceirizadas, né, e aí foi quando a GC falou não, cara, pra que você vai jogar em outra plataforma, você joga na nossa, né. Pois é, é pro meu ver dos caras, né. É, e aí a gente começou um time, no início era eu, o Tixinha, o Bida e a gente sempre tinha dois completos. O Chips Lenda era quase fixo, né. O Chips Lenda era praticamente quase fixo. Isso era de quando? Isso é de 2020. 2020, no beta? Não, foi depois, foi depois. Foi depois do beta, um pouquinho depois. Foi no final, foi no início de 2021. Não, não, foi um pouco antes. Pouco antes? É, foi, eu acho que foi assim, final do ano, cara. Foi final do ano. É, foi agosto, setembro ali, tá? Não, o Valorant saiu em junho, cara, de 2020. Você tava no LoL ainda ainda. Você tava muito louco. A gente começou a jogar mais efetivo. A gente jogou contra a P, enquanto os caras em 2020, pô. Final de 2020, já não foi no meio, foi no final. Você tava no LoL ainda, então? Tava. E aí, cara, a gente montou esse timezinho, a base, que ficou eu, o Tixinha e o Bida. A gente chamou alguns jogadores na época que estavam entrando no cenário. O Chips Lenda, né, que é o editor do CS, fez o SKD Dream lá, mano, nostálgico. A gente chamava o Nanzin também, que jogou na Styles Horizon durante o VCT. E aí, a gente começou a ter alguns resultados, digamos assim, expressivos. Pra um time de castro, tem galera que não jogava. A gente quase ganhou do time da PEN. Não, o primeiro foi Terrornet, lembra? É, o primeiro time que a gente ganhou. A gente ganhou da Terrornet, que era a Pancada, a Xande, a FRZ, GTN. Mano, era um time Aço, 13x9 numa Raven. Uma Raven. Nós amassamos, cara, amassamos. E o Leóx, né? O Leóx jogava pra gente. Era eu, Bida, Tixinha e o Leóx e a gente praticamente chamava sempre um, pra completar, né? E aí, essa iniciativa, né, os caras velhos que a gente brinca, ela começou a funcionar porque o conteúdo ficou muito legal. A galera começava a colar muito nas lives pra ver a gente jogar contra times profissionais. E depois que a gente ganhou da Terrornet, foi uma explosão, né? Aí, a galera começou a respeitar um pouco mais o nosso time. E teve outros resultados, que foi contra a PEN. A gente, a PEN, que foi finalista do First Strike, perdeu pra GL a mesma base. A gente perdeu uma, e me deu uma bind pra eles de 13x11. 14x12. 14x12. Tava pra gente fechar. A Fusion Fraggers, que foi, digamos assim, o segundo melhor. 14x12. Sim, Fusion Fraggers. E aí, a gente começou a criar esse conteúdo. E aí, nesse meio tempo, passando um pouco 2020, entrando 2021, o Pava, ele tava jogando profissional, né? O Pava tava jogando de fato profissional, ele tava assim. Era um conteúdo também, mas eram com jogadores profissionais. Jogava o Pava e o Michel, eles chamaram três jogadores profissionais, eles tavam jogando um timezinho e tal. E aí, o time meio que miou, e o Pava estava sentindo falta de jogar competitivo. Era for call, né? Era for call. É, não, assim, falou, a gente fazia tudo em live também, só que treinava em live. A gente todo mundo treinava em live, então, tipo, mano, não é um rolê profissional, né? Então, tem esse porém, de fazer tudo em live, era o objetivo era realmente criar conteúdo. A gente tava junto com a for call, era eu, Michel, o QCK, o Calil, porra. E o BZN. Caralho, não é profissional, porra. É, é que é diferente você treinar off. Claro, claro. É completamente diferente, não existe. Não, mas você vê, ó. Mas era um rolê mais sério do que os, né, vamos dizer assim, o que eles tavam fazendo. Eles ficaram a um MD3 de jogar o First Strike presencial, cara. Foi o único campeonato de... E eles tavam pra fechar o jogo. Eles perderam pra in-game, se eu não me engano. Foi. Numa Ascent, é. Eles ficaram a um, assim, um half e um round de ganhar o jogo. E aí, eles acabaram tomando, acho que foi o overtime, né? Foi o overtime e perderam. Então, era pra eles terem jogado o First Strike. O QCK decolhou esse jogo. O QCK amassou esse jogo, amassou. Por que vocês não treinavam direito, então? Já que vocês tinham um time tão bom, pô. Vocês estavam cagando. O meu caso. O meu caso hoje, eu tenho 36 já. Eu tô fazendo stream já, tem 5. Competi minha vida inteira. Então, tipo, o foco, o meu foco era esse. Tanto que eu falei pros meninos. O QCK e Caliço, vocês querem jogar com a gente? Querem jogar comigo, com o Michel? Vamos fazer live. O nosso foco é esse. Vamos tentar um pouco a mais? Vamos. Vamos treinar em live? Vamos. Mas, mano, o objetivo é criar conteúdo. Só que um conteúdo sério. Treinando sério e tal. Só que você chega numa barreira. Você não passa daquele a mais, né? Em off-live, a gente não fazia nada. A gente não chegava. Pô, vamos pesquisar um bocinho. Pode review. Vamos pesquisar alguma coisa. O que os caras tão fazendo nesse mapa? Não tinha isso. Era um negócio sério em live. Tanto que, pô, assim que acabou o rolê ali, os moleques se deram bem demais. Eles entraram pros times fortes e tal. Nem lembro qual foi a trajetória. Se eles foram direto pra FURIA. Acho que foi. Eles saíram dali direto pra FURIA, não foi isso? Foi. Acabou o ano. Em 2021, a FURIA montou o... O time com eles. Ah, não. Em 2022. Mas o QCK chegou a jogar em outro time antes, pô. 2021, Ticha. A gente tá em 2022 agora, cara. A FURIA foi em 2021, é verdade. É, início do ano. Eles montaram o time e foi logo depois. É isso mesmo. É que eu me... Ah, não. O QCK jogou antes na Team One e tal. Verdade, verdade. E aí, pra resumir dos caras velhos, cara, a gente... Aí, quando o PAVA começou a jogar mais frequente... É porque, assim... Várias pessoas passaram pelos caras velhos, tá ligado? Só que o PAVA foi o único que encaixou de um jeito que a gente falou, cara, vamos colocar ele de quarto fixo. Porque a gente sempre chamava dois caras pra completar. E a vibe do PAVA é da hora, eu conheço ele já de muitos anos. A gente, tipo, eu não cheguei a jogar muito contra o PAVA, porque ele é de uma geração anterior a mim ainda. Mas, aí, eu já conhecia ele e tal e tudo mais. E aí, a gente falou, cara, vamos manter o PAVA de fixo. Quarto, a gente faz stream. Na época, eu nem fazia stream. Eu comecei a fazer stream ano passado, tipo, em setembro do ano passado. E aí, ficou os quatro e a gente sempre chamava um jogador profissional, um criador de conteúdo, pra jogar alguns campeonatos. Então, assim, o campeonato que a gente mais teve sucesso foi uma Chroma Cup. É um campeonato que dava 10 mil reais de premiação. A gente chegou na final. Caralho! E quem tava completando pra gente era o NZR, o jogador que hoje é jogador da Fúria. Foi o Manito. E a gente chegou na final e perdeu pra um time que treina pra caramba, que era em game e tal. Os moleques jogavam muito bem na época, assim. E o time era forte. Só pra deixar claro, nós ganhamos da Galaxy Carrots e Scamp, que era a top 8 do Brasil. Na semifinal, nós ganhamos a MD3 de 2 a 0 da Delira, que tinha o Hit, que era um time maço também da época. E aí, na final, contra... É, o BRN e tal. E na final, contra a in-game, aí nós tomamos um pau. É, aí, cara... Caralho! Só que a gente já jogou contra vários times profissionais. Jogamos contra a Van Liberty, jogamos... Sharks? Contra a própria Sharks. A gente já jogou contra esses times, óbvio. E, assim, diferente do rolê do Pava, da Falcol, que era um roleplay que eles treinavam em live, a gente não treina. Nem treina, é. Os caras velhos não treinam. E esse é o segredo do time. A gente não treina porque, assim... É o Romário, o segredo é o Romário, mano. É porque qual que é o problema, cara? E eu sou esse grande problema, porque se a gente treinasse e perdesse, eu ia ficar muito puto. Porque eu ia falar, cara, como que a gente tá perdendo se a gente tá treinando? Então, a gente não treina pra o meu... O meu estresse mental, ele ser reduzido, pra falar, cara, relaxa, vocês não treinam, tá de boa perder. Mas, assim, eu fico puto quando eu perco. Não tem como, não tem como. Isso que é mesmo. Se hoje fosse eu que não tivesse matado o saci de lado, ele tava até agora, mano. Ele ia até vir o caminho de lado e aqui, cheio do saco, porra. Não, cara, se fosse a mesma situação que eu, que travou o PC, eu não ia arrebentar com você. Porque é isso, nas lives eu assisto direto, e eu já vejo que você começa a ficar meio bolado. Meio. Meio bolado. A minha pergunta é, a hora que acaba o stream, continua a treta? Não, não. É que assim... Você não manda aquele WhatsApp, porra, tio, não. Não, assim, o que a gente faz... Caralho. Não, o que a gente faz é... Já aconteceu. Não, assim, se há um jogo onde, por exemplo, tipo, a gente jogou muito mal e deu tudo errado ao ponto da gente mesmo saber que a gente podia ter jogado muito melhor, geralmente a gente chega no grupo do zap lá e a gente dá uma desabafada. Pô, rapaziada, não dá, tal, não sei o quê. Mas, mesmo que rola, tipo, uma treta, assim, que a galera gosta, né, do estresse que acontece no nosso time, acabando o jogo, cara, foda-se, já era, cada um a gente tem amizade, segue, não é isso o nosso foco de vida. Eu acho que isso deixa tudo muito claro. Eu brigo com os velhos que jogam LOL comigo. Eu passo três dias brigando com eles. Então, a gente... Mas é que tá. Por exemplo, você joga, às vezes, um LOLzinho casual com essa rapaziada, certo? Sim. Se você jogasse campeonato, talvez seria uma outra vibe, porque, assim, o nível do estresse... Então, a gente não pode... Eu, principalmente, sou mais nervoso e eu sei disso, mais chato, né, como a gente brinca. Eu não posso... É, não, é verdade, é verdade, eu sei. Eu não posso elevar isso ao nível de, tipo assim, pô, os caras perderam um round e eu vou ficar puto com o maluco, não vou falar com ele. Eu trampo com o Tichinha, pô. Trampo com vida. Então, assim, por mais que a gente... Eu fico estressado, o Tichinha fico estressado, a gente se entende, a gente é brother e, pô, isso aí jamais vai afetar o nível de amizade que a gente tem por conta... Porque a gente não joga mais, cara. A gente é um roleplay. Óbvio que eu, Pava, todo mundo entra pra ganhar, pra competir de fato, a gente quer ganhar, só que quando perde é isso, cara. É o roleplay e não dá pra passar essa barreira de, tipo, pô, não vou falar com o cara dois, três dias, tá ligado? Não, não, eu falo. Eu falo o dobro. Esse é o lance. Eu brigo. Não, a gente esquece. Você vai até o final. Eu fico remoendo a parada a noite inteira. No dia seguinte já era, segue o jogo, vambora. Eu faço memes. Eu faço memes, tipo, com a jogada, eu volto no replay. Você fica cutucando, né, a onça. Tira o print, mano. Fala o que você fez, cara. Nossa, você é muito cuzão. Mas é isso. Não, mas aí é bem diferente. Os caras é ruim lá. Aqui vocês são bons. Não, isso vai rolar, tá ligado? Aqui todo mundo joga bem, tá ligado? O Pavi e o Spaka é o que tem mais experiência. Então, às vezes, eles dão uns toques em mim e no Bida, principalmente, porque a gente nunca foi pro player. Tem uma visão diferente, né? Pros caras ter jogado, ter de comunicação e etc. Mas, tipo, recentemente, a gente brigou eu e o Spaka, porque eu tava mutado, dando uma call, só que eu não sabia que eu tava mutado. Ele não sabia que eu tava mutado, então ele achou que eu não tava dando a call, e eu achei que ele não tava me escutando, e aí desentendeu, tá ligado? Tudo errado. Nós brigamos pra caralho na hora do jogo. Eu pausei, eu falei, vou pausar pra gente conversar. Pausei o jogo. Tava em live isso? Tava em live, tudo em live. Eu levantei a voz com ele, ele levantou a voz comigo, ganhamos o jogo. Ó, Spakão, não sei o quê. Já era, amor, acabou. Eu tive que interromper a discussão deles pra explicar o que aconteceu, porque eu de fora, eu tava meio que fazendo outra coisa no round, e eu enxerguei o que aconteceu. O Ticheno comunicou, fez a jogada certa, quando ele chegou lá, ele se bagunçou todo, não entendeu, e o Spakão ficou louco. Ficou louco. O caso que você falou, o caso que você falou que você tem que mostrar pro cara o que que ele errou, a gente tem que mostrar pro Spakão o que que aconteceu. Calma, Spakão, não foi bem assim. Entendeu? Pra não dar morte, né? Eu tenho que voltar o clipe e mostrar pra ele, Spakão, não foi bem assim. Calma, man. Segura, segura. E tem outro ponto, né, dos caras velhos. Querendo ou não, a maioria é monoagente. a gente não tá adaptado pro meta. Tipo, a gente joga qualquer mapa com os mesmos agentes, velho. Sim. A gente vai jogar Ascent, eu vou de Cypher, ele vai de homem, ele vai de jet. A gente vai jogar Bind, a maioria dos mapas, né? A gente vai jogar um mapa, ele vai de jet, ele vai de homem, eu... Tipo, o Spakão gosta de jogar com outros controladores, o Pava até gosta de brincar com os duelistas, mas bem pouco. Eu odeio jogar com outros sentinela. É, esse é o ponto dos caras velhos, mano. Tá ligado? Essa discussão já aconteceu no nosso time, já levantamos a hipótese de jogar com outros agentes. Não tem como. Só que, tipo assim, mano, ele até joga, tá ligado? Você jogou de brite? Você jogou de brite outro dia desse. Mano, iniciador, eu tô fazendo tudo. Eu tô jogando mais de iniciador do que de sentinela hoje. Só que, mano, eu não me divirto. E quando eu jogo com os caras velhos, eu quero me divertir. Eu quero jogar de Cypher, velho. Entendi. Só que o Cypher é um agente totalmente off meta, tá ligado? Tipo assim, ninguém mais joga com ele. Depois do meta dos dois iniciadores, é muito fácil quebrar os fios dele. Tem muita habilidade que quebra o fio dele. Então, assim, a gente acaba jogando fora do meta em alguns mapas porque o Tixinha joga de Cypher, tá ligado? Culpa do Tixinha. Não, não é culpa dele. É que a gente tá assim. Erra toda a Kombi, porque às vezes precisa de um chamber pra alguém poder sair e fazer um double controlador. Só que eu tô travado no Cypher, aí se ele for de chamber, não tem como fazer double controlador porque eu vou ficar sem iniciador. Então, eu travo a Kombi, tá ligado? E se faz Cypher e chamber, a gente não consegue jogar porque o jogo fica, tipo, muito travado porque o Tixinha, ele tem o estilo de jogo mais de ponta de mapa. Ele fica sozinho numa ponta de mapa e ele espera alguma brecha ou ele vai tentando buscar espaço sozinho, tá ligado? E o chamber, ele tem um pouco essa função também. Então, a gente fica muito preso, né? Na iniciação, às vezes mapas um pouco mais rápidos. Então, a gente evita, eu jogo mais de controlador mesmo, mesmo jogando de chamber. Eu tenho espamado o chamber na ranqueada, foi assim que eu peguei, tipo, top 30 agora ranqueada brasileira jogando de chamber. Tava fazendo duco pava, nosso duco tá, tá, mano, a gente tá amassando. Mas os cara velho é isso, tipo, a gente já é caracterizado. Tixinha é o Cypher, eu sou o Oman, o Pava é a Jete, o Bida é o Sova e fica nisso. Então, tipo, a grande maioria dos mapas a gente sempre tenta trazer uma composição próxima a isso pra todo mundo jogar na sua zona de conforto. Já que a gente não treina, é o rolê, a gente não treina. Então, se a gente não treina, não faz sentido a gente trazer agentes muito diferentes porque a galera não vai se adaptar e aí vai ter estresse, vai ter muita coisa no jogo. Então, vai cada um com o seu Man e a gente tenta fazer alguma bagunça aí jogando.